O IFMT Campus Sorriso está com inscrições abertas até o dia 24 de janeiro para o vestibular 2016. Ao todo são 60 vagas em 3 cursos. 20 para engenharia agronômica, é um curso que funciona em 5 anos integral. O curso de produção de grãos noturno, 20 vagas, 3 anos. E o curso de produção de grãos, 20 vagas também noturno, 3 anos também. Estão aptos a participar do vestibular os alunos que concluíram o ensino médio. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do IFMT. Os cursos são gratuitos, mas o valor para participar do processo seletivo é de R$ 50. Uma novidade que esse ano a gente traz é o período de isenção. Antes eram 3 dias, hoje o período inteiro de inscrição. Ou seja, ele pode fazer a solicitação de isenção até o dia 24 de janeiro. Outra novidade é a ausência da redação na prova. Serão disponibilizadas apenas 80 questões objetivas aos participantes da seleção. E o conteúdo a ser estudado é o que foi aprendido durante o ensino médio. Língua estrangeira com duas opções. No momento de inscrição ele deve optar por língua estrangeira espanhol ou língua estrangeira inglesa. O diretor do IFMT ressalta que quem está inscrito no SISU também pode participar do vestibular. Quem ficou classificado no Enem e vai concorrer ao edital do SISU, independente do resultado, eles podem se inscreverem para o vestibular convencional. É livre, faz a sua inscrição, recolhimento de taxa, ele está apto a fazer a sua prova, independente de ter inscrito no SISU ou não.